A Jornada das Finanças Pessoais Dinheiro e felicidade se correlacionam até certo ponto, mas não muito depois desse ponto. O seu comportamento em relação ao dinheiro deve se alinhar aos seus valores. Pense em investir em si mesmo, gastando mais em experiências de vida do que em coisas. Um bom programa de investimento também inclui investir nos outros. Não é uma questão de culpa, mas de gratidão.